A decisão foi da sexta turma que julgou o pedido de habeas corpus do policial militar Paulo Eduardo Knup, conhecido como Eduardinho. Ele é acusado de fazer parte de uma milícia que praticava crimes de extorsão, homicídio e agiotagem contra moradores beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida na zona norte do Rio de Janeiro. A defesa de Eduardinho entrou com um pedido alegando constrangimento ilegal e que não houve fundamentos para a prisão preventiva do policial. Mas o ministro relator Nefe Cordeiro entendeu que a prisão foi porque ele representa risco para as testemunhas e para a preservação da ordem pública. Por isso, ficou mantida a prisão do policial militar.